Este homem foi preso por 10 anos no Gulag porque foi o primeiro a parar de bater palmas em um discurso de Stalin. A ovação de pé durou 11 minutos e o diretor de uma fábrica de papel arriscou parar de bater palmas e sentou. Imediatamente após isso, todos os outros pararam e também sentaram. Naquela mesma noite, o homem foi preso e enviado para Gulag. Isso é documentado por esse autor, que eu não sei pronunciar o nome, em seu livro The Gulag Archipelago. Após a sua libertação, a polícia soviética disse a ele, Nunca seja o primeiro a parar de aplaudir. Depois de um tempo, eventualmente, um sino foi colocado na sala de conferências. Sempre que o toque dava o sinal, as pessoas ficavam livres para parar de bater palmas. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, me apoia com um like e me siga para mais conteúdo de guerra.